40 escolas estaduais podem ser fechadas no Paraná com o remanejamento de alunos. As mulheres são maioria entre os eleitores, mas ainda tem pouca participação na política. Uma escola no bairro Umbará ficou sem aulas nesta segunda-feira por causa do vandalismo. Bancários do Estado estão reunidos em uma assembleia que deve acabar com a greve. Os conselheiros tutelares de Cascavel precisaram ir ao trabalho com escolta depois de ameaças. Um bebê sequestrado foi encontrado dentro de uma valeta na região oeste do Paraná. E no futebol, Curitiba perde e a torcida tenta invadir o vestiário para protestar contra os jogadores. Essas e outras notícias você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. Uma boa noite para você. 52% dos eleitores brasileiros são mulheres, mas na Câmara Federal a proporção delas é de apenas 8%. Para aumentar a participação política feminina, ainda é preciso superar muitos obstáculos. Pela presença no plenário, é fácil perceber que elas são minoria. Dos 38 vereadores de Curitiba, apenas 5 são mulheres, 15% do total. Para a dona Lourdes, de 89 anos, que está no terceiro mandato, o primeiro motivo é a questão financeira. Mas o pior é o machismo. A maioria fala, não, dona Lourdes, é muito difícil, porque primeiro que o meu marido não iria deixar, porque tem a família, e o marido vai querer que a gente fique em casa para criar os filhos. O problema que começa em casa e cresce na sociedade em geral também existe dentro da Câmara. A professora Josete, que está no terceiro mandato, conta que os vereadores esperam um comportamento diferente das vereadoras. Os homens, os vereadores, eles esperam um comportamento mais submisso. Para muitos homens, se torna, na verdade, um questionamento da própria postura deles. Porque muitas vezes, do lado de lá, não tem um estudo e um conteúdo para contrapor. Então, aí, você coloca o machismo, né? Quando consegue superar a resistência masculina, a mulher enfrenta o problema partidário. Noemi Arrocha, que está no segundo mandato, garante. Os partidos só se preocupam em cumprir a lei. Eu percebo que os partidos têm um interesse na mulher, mas para cumprir os 30% de cota. Isso é horrível. Até a gente já ouviu falar assim, olha, você só se inscreva, só se candidate. Depois, não precisa nem fazer campanha. Você pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Além disso, segundo Carla Pimentel, que é vereadora pela primeira vez, é preciso que os homens encarem a participação feminina na política de uma maneira diferente. Há um grande desafio, onde convivem homens e mulheres. E, diariamente, nós enfrentamos essa dificuldade, mas entendemos que temos que superar. Porque se bater o pé, a gente correr, não dá certo, né? Então, tem que ficar, tem que correr e tem que fazer valer o direito dessas mulheres. Até porque, vale lembrar que o maior eleitorado do Brasil é feminino. E para mudar o rumo desta história, Julieta Reis, que está no quinto mandato, não tem dúvidas. São as próprias mulheres que precisam se conscientizar. Você tem que ter essa conscientização que o teu trabalho é importante, que as pessoas as quais você representa têm você como meio importante e efetivo de defesa dos seus interesses. E, principalmente, você tem que ter uma capacidade de indignação muito grande para poder enfrentar todas essas dificuldades que a atividade política ali impõe, inclusive familiares. Quase todos os lugares do mundo que conseguiram ampliar significativamente a participação feminina foi antecedido por uma mudança da regra que criou cotas. Vamos ter que ser claros. Porque isso acaba quebrando a inércia da maior facilidade de eleição de quem já está presente nos parlamentos e aumenta ou, de fato, difunde a ideia dentro da cultura política de que a representação feminina é tão competente quanto a representação masculina. O problema é que a gente paga pelo nosso histórico. Antigamente, as mulheres não votavam, nem tiravam título de eleitor. Voltando no tempo, nos anos 60, praticamente um terço apenas de mulheres estavam entre os eleitores. A grande maioria era de homens. E dessa tradição, mais um vínculo com o trabalho doméstico, essa visão antiquada, acabou desestimulando e desestimula até hoje. Até no convite, como eles falam, convidam apenas para cumprir cota e para dar a impressão que o partido é mais aberto. Mas não é para valer, não trabalham para valer, não dão espaço. Essa realmente é uma luta de longo prazo importante, porque não tem nada que determine que seja só homem a mandar no país. O senador Roberto Requião foi eleito presidente do PMDB do Paraná. As eleições foram realizadas no sábado. A chapa venceu com grande maioria a outra chapa, encabeçada pelo ex-governador Orlando Pessuti. Pessuti conseguiu uma liminar na última sexta-feira para garantir a participação na eleição. E isso porque, há algumas semanas, Pessuti tinha sido expulso do partido por fazer parte da gestão do governador Beto Richa. Atualmente, o ex-governador Pessuti é diretor do BRDA, nomeado por Beto Richa. Pessuti foi muito ligado a Roberto Requião. A palavra correta seria subordinado, porque o Requião não tem propriamente amigos. Ele tem subordinado. Todos aqueles que querem ter opinião própria acabam se afastando, acabam brigando com o Requião. Requião que sonha ser governador pela quarta vez no Paraná. Está pensando nisso? Imagina que teria saúde para chegar até o ano de 2018 e disputar a eleição? Também está empenhado em fazer o filho ser alguma coisa, prefeito? Fazer o filho deslanchar na política para seguir o caminho dele, repetir essa mesma história. E por isso, toda essa mobilização para tentar pavimentar mais uma vez o caminho do próprio Requião para continuar no poder. A possibilidade de fechamento de 40 escolas no Paraná repercutiu na Assembleia Legislativa nesta segunda. Deputados de oposição e da base do governo querem mais diálogo antes do cancelamento de turmas. Um protesto também foi marcado para amanhã, terça-feira. Ainda pela manhã, a superintendente da Secretaria de Educação explicou que no máximo 40 escolas poderão ser fechadas no Paraná em 2016. São 19 centros de educação a jovens e adultos, 31 escolas rurais e 19 das 109 escolas que funcionam em prédios locados no Paraná. Uma economia de até 15 milhões de reais por ano com a suspensão dos aluguéis. Mas, segundo a Secretaria, o estudo sobre o fechamento só será concluído no fim do próximo mês. Nós verificamos que é possível atender nos prédios onde nós temos disponibilidade devido ao número de salas ociosas. Não temos corte com recursos humanos porque os alunos estarão sendo atendidos. À tarde, o assunto foi o principal tema nos discursos na Assembleia. Deputados da oposição querem mais debate entre a comunidade escolar e o governo do Estado antes do fechamento das escolas e até o líder do governo concordou que falta discutir o assunto. Acho que está faltando, acho que a área técnica da SUD tem que debater o tema com isso, com a comunidade escolar. Falta diálogo, de surpresa que a Secretaria de Educação está pegando as comunidades escolares. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que também faz parte da bancada de apoio ao governo, afirmou que vai procurar a Secretaria de Educação para ampliar o debate antes do fechamento definitivo de escolas. Vou pedir amanhã que se marque uma audiência com a Comissão de Educação para os próximos dias e que efetivamente ocorra. Se por um lado os deputados avaliam que falta discussão antes do cancelamento de turmas, por outro, sobram reclamações da comunidade escolar de colégios que correm o risco de serem fechados. Tanto é que algumas dessas escolas, junto ao APP Sindicato, que representa os servidores da educação no Paraná, farão um protesto na manhã desta terça-feira em frente à Secretaria de Educação aqui em Curitiba. Com várias escolas que vão lá para frente da Secretaria de Educação cobrar do governo a suspensão desta medida. O problema é que até aqui o governo não tem precisado de oposição. O próprio governo tem arrumado os seus próprios problemas. A oposição fica até meio de folga. Veja, por exemplo, o que o governo argumenta agora é que está havendo esvaziamento. Essas escolas estão acabando sozinhas. Só que quando deu a primeira informação, a informação saiu assim, que 150 escolas seriam fechadas. Tudo que as pessoas não querem ouvir hoje em dia é que vai ter escola fechada. Então é um erro de comunicação. Agora o governo está tentando achar o caminho para ter uma comunicação mais eficaz. Mas até aqui foi muito infeliz. Se você prestar atenção do começo do ano para cá, todos os problemas foram criados pelo próprio governo, quando se comunicou mal e colocou as coisas de uma forma bastante infeliz, como essa ideia de fechamento de escola. Na verdade, segundo o governo explicou melhor depois, o que acontece é que está havendo esvaziamento de escolas e não serão 150 escolas, nem 71, como se falou depois, mas 40 escolas que já não teriam mais viabilidade, porque estão minguando, já não teriam mais gente suficiente. Foi a versão agora final que o governo passou. O saneamento básico é um direito fundamental de todo cidadão. Uma estrutura adequada do serviço de água e esgoto melhora qualquer região, mais saúde, qualidade de vida. Mas não é isso que está acontecendo na cidade de Almirante da Mandaré. São dezenas de protocolos, várias fotografias e o estrago principalmente quando chove. A maior preocupação aqui na rua Rio Branco do Sul está exatamente com o esgoto a céu aberto, que toma praticamente todo o espaço aqui da via. Uma das principais reclamações também é pela falta de asfalto. Os moradores procuram as autoridades e a maior preocupação é porque nada é feito. A gente tem crianças que hoje estão com problemas de saúde. Sim. Esse aqui teve problema com a bactéria, que ele pegou aqui, foi logo após que a gente se mudou aqui. Então ele está fazendo... Gastei só 50 reais já com ele em remédio. Dessa aqui tem problema de asma também, isso aqui também afeta ela. Aí está esse valetão aí a céu aberto, que a gente vai lá, fala para eles, eles falam que depois vem, depois vem e nunca vem. Quando chove não dá nem para levar para a escola, isso aqui vira um rio. Esses dias eu passei e tinha rato morto, que de certa chuva alagou, matou as ratazanas. Falei, como é que fica desse jeito com criança pequena dentro de casa? Não dá para sair, para levar para a escola, levar no médico. 30 anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. É sempre desse jeito, quando chove, alaga tudo, sabe? Então não tem condições, não tem. Porque aqui dá mais ou menos um metro, quando chove aqui de enxurrada. As valetas aqui estão tudo entupidas, as manilhas. Tem manilha desse lado aqui, tem daquele lado ali. Só quando desce de lá de cima, vem enxurrada com pedra, vem com tudo lá e entope tudo aí. É um pedido socorro, não tem jeito. A gente paga imposto aí, tudo direitinho aí, sempre em dia. E daí é desse jeito aí, você vai ver em outros lugares aí, estão fazendo asfalto para tudo quanto é lado, mas aqui nada. O que nós podemos fazer, né? Nós dependemos das autoridades, né? E infelizmente as autoridades estão mexendo com outras coisas e pouco se importa com isso, né? Até porque, creio que nenhum deles utiliza no dia a dia tais ruas como essas, né? Então é... Eu acho que por isso que eles estão tranquilos quanto a isso, entendeu? A reportagem procurou a prefeitura e está aguardando a resposta sobre este caso. Uma escola municipal do bairro Umbará suspendeu as aulas hoje por causa do vandalismo. Adolescentes invadiram o local, quebraram vidros e esvaziaram os extintores. O feriado é só na segunda-feira que vem, mas na escola Heráclito Fontoura Sobral Pinto, no Umbará, não teve aula não. Então, o motivo não dá para aceitar, vandalismo. Os vândalos adentraram a escola quebrando vidros, né? E tiveram acesso aos extintores que ficam nos locais devidos, né? Para a segurança. E acionaram, né? Descarregaram esses extintores, né? De pó químico, de água. Então, causaram um pequeno transtorno, né? Bem lamentável. Por causa do pó químico, uma aluna de nove anos e dois servidores tiveram que ser levados pelo SAMU. Mas todos estão ok já. Fizemos o procedimento de acionar emergências médicas. Depois veio o SEAT, veio o pessoal do SAMU, né? Para atender quem estava com questões de enjoo, de vômito, né? Então, fizeram todo o processo de atendimento, né? Os funcionários levaram a manhã inteira para limpar bagunça e tiveram até a ajuda de uma equipe de limpeza a mais. Os vidros da porta por onde os vândalos entraram já foram trocados, mas dos cinco extintores mesmo não sobrou nenhum. As aulas voltam ao normal nesta terça-feira, mas a comunidade fica indignada com atitudes assim. Ah, aí fica sentido, né? Uns constroem e outros desmancham. Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma valeta na cidade de Toledo. A criança tem pouco mais de 20 dias de vida e havia sido sequestrada. Ela foi tirada dos braços da mãe que estava a caminho de casa. Eu estava vindo do mercado, eram umas 8h30, 8h40, por aí. Estava subindo a roupa e eu vou ir para casa. Foi quando o carro me abordou e pediu minha criança, meu menino, de 22 dias. O depoimento é da mãe do recém-nascido que não quer ser identificada por medo. A mulher passou momentos de terror. Foi obrigada a entregar o filho, o desespero falou mais alto. Logo, ela pediu ajuda e assim as buscas pelo bebê começaram. Essas pessoas que moram pela minha casa ligaram no Guairo Municipal. Aí foi, então, menos de 10 minutos, o Guairo Municipal já estava ao lado e a gente foi na delegacia. Registraram o boletim? Registraram o boletim, tudo. Quase três horas depois, veio a notícia tão esperada. O cidadão estava passando em frente a esta construção quando ouviu o choro de uma criança. Vocês podem perceber que aqui tem marcas de pneu de caminhão. Exatamente aqui que o veículo fica estacionado. E foi neste local, em frente à roda do caminhão, aonde a criança foi encontrada. Foi onde ele acabou avistando realmente que era uma criança que estaria abaixo, para frente da roda dianteira do caminhão, numa valetinha. A criança não tinha nenhuma lesão. Agora fica à disposição da polícia civil para estar fazendo as investigações cabíveis. As roupinhas da criança ainda estão sujas de barro. Após o susto, a mãe da criança luta pela prisão do suspeito. Ela diz que as ameaças de sequestro começaram há quatro meses. Um conhecido da família enviava mensagens pelo celular. A última foi no dia 13 de outubro. No texto, o recado. Sem o menino, eu sei que os dois vão sofrer. A moça já havia registrado o caso na polícia civil de Toledo. Conhece essa pessoa? Sim. Não é daqui de Toledo? Não é daqui de Toledo, é Cascavel. Mas já tem o nome dele, mas até agora não conseguiu achar ele, encontrar ele. Tem que saber o que fazer mesmo. A mãe disse que vinha sofrendo ameaças, mas não detalhou o que havia acontecido. E por enquanto, a polícia também não vai dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. As câmeras de segurança de uma pastelaria em Curitiba mostraram o momento que o carro invadiu, invadiu o local. Nas imagens, é possível ver que a fachada foi destruída e, por pouco, um cachorro que estava no local não foi atingido. O acidente foi flagrado por esta câmara por volta de 1h35 da tarde do último sábado aqui na região do Alto Boqueirão. O carro desgovernado vinha lá da região do zoológico, trafegava aqui pelo Eduardo Pinto da Rocha em direção a Francisco de Erosso. O carro acabou atingindo aqui toda a parte da frente desse estabelecimento. A gente percebe que parte aqui do telhado ou da frente, tudo isso está sendo escorado. E aqui o muro, uma grande rachadura, até para que o prejuízo não possa ser maior. Por enquanto, a maior preocupação está com esse animal, com o cão. Aqui ele é conhecido como o jamanta. Ele chegou aqui no estabelecimento a questão de seis meses e ele é benquisto por todos. Eu achei que era um avião que estava caindo aqui no momento, é verdade? Olha, me assustei quase que deu um ataque de nervo aí. O carro desgovernado acabou atingindo com tudo a frente aqui do senhor? Atingiu. Isso aqui era tudo grade aqui nessa frente aqui, olha. Tudo grade aqui, olha. Arregaçou com tudo. Tinha uma moreta aqui, olha. Tinha uma moretinha aqui, olha. Arrancou a moreta com tudo, jogou para lá, olha. E pela imagem, o que a gente percebe, é o momento em que o jamanta passa, aqui bem na parte da frente, e por pouco, ele não foi atingido pelo carro. Ele anda bem devagar, teve um problema nas costas, né? Ele anda bem devagarzinho, né? E na hora da batida, ele teve que sair correndo. Mas ele não se feriu, sabe? O que o senhor espera do motorista do carro? Olha, aqui, pelo menos a compreensão da parte dele, ressarcei o meu prejuízo aí, né? Que não vai ser tão pouco, sabe? Cachorro de sorte, esse jamanta, hein? Por pouco. Você vai ver a seguir. Conselheiros tutelares precisam de trabalhar escoltados depois de ameaças. No próximo final de semana, a pedreira Paulo Leminski vai ter um acampamento do Exército e algumas viaturas antigas reformadas, aqui na capital, vão estar por lá. Impossível não tirar uma foto com estas raridades. As viaturas antigas foram reformadas e tem histórias para contar. O Brasil teve, desde a Segunda Guerra Mundial, um acordo de reciprocidade com o exército americano, aonde o Brasil cedia alimentos e vinham viaturas dos Estados Unidos para cá. Então, a gente crê que algumas dessas viaturas, inclusive a Guerra da Coreia e Vietnã, elas tiveram, talvez, em algum combate. Seja para carregar o canhão ou a tropa, elas foram usadas durante muito tempo. Esta viatura rádio, por exemplo, é das décadas de 1950 e 60 e ganhou o apelido de pata-choca. Porque a frente dela e os paralamas são muito abertos e a pata, quando vai proteger os seus filhotes, ela abre a asa, fica maior e protege. Então, eles chamam da pata-choca essa viatura aqui. O objetivo desta pequena exposição nas ruínas do São Francisco é homenagear a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e mostrar como é a motomecanização no Exército. Parte destas viaturas também estará em um evento nacional em Curitiba. É o 11º Encontro Brasileiro de Preservadores de Viaturas Militares. Então, vai ser, convidamos a todos que estão nos assistindo, que sexta, sábado e domingo, nós estaremos com um acampamento completo de combate, lá na Pedreira Paulo e Mins, que a entrada é franca. Eu creio que nós estaremos lá em torno de 70, 80 viaturas antigas e as novas que o Exército utiliza, inclusive carros de combate, viaturas sob roda e sob lagarta. Amanhã, terça-feira, o dia segue com condição para chuva em Formos Cimepar. Em Curitiba, terça-feira, amanhece com 15 graus e tempo nublado. O sol até pode aparecer, mas entre muitas nuvens. Pode chover ao longo do dia e a máxima não passa dos 23. No litoral, também tempo parcialmente encoberto e possibilidade de chuva, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Nos campos gerais, também condição para chuva ao longo da terça-feira. Temperatura variando entre 16 e 25 graus. Bancários do Paraná estão reunidos neste momento para definir se aceitam a proposta da Federação dos Bancos de um reajuste 10% no salário. A orientação do Sindicato Nacional é para que os trabalhadores aceitem a proposta e terminem a paralisação. A greve dos bancários está completando hoje 22 dias. E você vai ver a seguir a rodada do Brasileirão Só Foi Boa para o Atlético. Conselheiros tutelares de Cascavel viveram um fim de semana de expectativa e medo. Na sexta-feira, eles receberam ameaças de que seriam punidos ao retornar ao trabalho. Isso por terem recolhido uma criança envolvida num caso de possível violência doméstica. Os conselheiros tiveram a escolta da polícia militar. O serviço teve que ser acionado após ameaças feitas pelo pai, afastado temporariamente da filha. Os conselheiros fizeram um acolhimento e aí o genitor da criança ficou muito nervoso e acabou fazendo ameaças às conselheiras que se não devolvesse a criança, que elas iriam pagar. O acusado chegou cedo ao conselho tutelar. Ele discorda da medida de proteção que tirou a criança de seis anos de casa. Cinco anos cuidando sozinho dela. Ganhei a guarda dela, tenho a guarda, tenho o papel da guarda, está tudo aqui. Eu estou me sentindo muito mal, não estou comendo, não estou dormindo. Estou desde as seis e meia da manhã aqui já para poder falar com ela, para mim ver o que eu vou fazer, para poder ter minha filha de novo. O pedreiro admitiu que se exaltou com os conselheiros. Eu só falei na hora da raiva, eu falei assim, uma hora dessa eu perco a cabeça. Só falei assim. O caso deixou muitos servidores com medo. Seguranças armados foram contratados para ficar no local. Nós passamos um final de semana tenso, todos os conselheiros, não sabendo o que poderia estar acontecendo hoje, segunda-feira, sendo que nós temos pessoas para ser atendidas, que nós merecem todo o respeito, os nossos usuários, que estariam agendados para estar aqui no conselho tutelar, para ser ouvido, e chegando hoje, deparar com toda essa situação. O pai conversou com os profissionais a portas fechadas. O processo ocorre em segredo de justiça, e a guarda só será devolvida após a avaliação da vara da infância. Esse caso foi um caso que os conselheiros no colegiado decidiram por bem, pelo acolhimento da criança, até que venha averiguar os fatos reais que agora cabem à justiça. Os conselheiros recebem ameaças diárias ao exercer a atividade, tanto que muitos desistem do trabalho. Foram 18 pedidos de afastamento neste último mandato. A situação chegou ao extremo, e a insegurança dos profissionais será discutida nesta quinta-feira pela Rede de Atenção e Proteção, inclusive o Ministério Público. No futebol, a partida entre Paraná e ABC de Natal está confirmada para amanhã, às nove da noite, na Vila Capanema. O jogo que estava marcado para o último sábado foi adiado, porque o voo que traria a delegação do Nordeste para Curitiba foi cancelado. Já a dupla Apletiba entrou em campo no fim de semana. Começamos com o Atlético, que no sábado enfrentou o Fluminense no Maracanã. No primeiro tempo, o destaque da partida foi o goleiro Everton, que fez ótimas defesas e salvou o rubro negro. Aí, no segundo tempo, brilhou a estrela do atacante Walter. Após cruzamento de Marcos Guilherme, o atacante marcou de cabeça. Final de jogo no Rio de Janeiro, Fluminense 0, Atlético, agora em 12º lugar com 42 pontos, 1. No Couto Pereira, o Curitiba completou a quinta partida sem saber o que é vencer. Com gols de Allan Kardec e Alexandre Pato, o São Paulo venceu o Curitiba por 2 a 1. Cáceres fez o gol coxa branca. Após a partida, torcedores tentaram invadir o vestiário para cobrar os jogadores. Essa foi a segunda tentativa de invasão. A primeira foi após a derrota para o Flamengo. Curitiba continua na zona de rebaixamento, com 33 pontos. A nova fase da Operação Zelotes está de olho em Lobistas e no Filho de Lula. Os detalhes você lê no Jornal Mepro de amanhã. Para ver de novo essa edição, as reportagens, os outros programas, você pode ir até o portal banditvcuritiba.com.br. As gravações estão lá. Boa noite e fique agora com o Jornal da Band. Jornal da Band.